DJ Jesus, a sensação de areias Surgiu só de um olhar Me conquistou ao me beijar E agora estou aqui Te desejando muito enfim Te desejando muito enfim Eu lamento em te dizer Meu coração não quer você Tudo aquilo se passou Só lembranças é o que estou Estou vivendo a relação É complicada a situação Você não vai me compreender Chegou a hora de me esquecer Chegou a hora de me esquecer Chegou a hora de me esquecer Manda sua Lua e manda a metade DJ Jesus, a sensação de areias Foi no início que amei Sofre tanto que deixei Aquela triste insolidão Que maltratou meu coração Você surgiu só de um olhar Me conquistou ao me beijar E agora estou aqui Te desejando muito enfim Te desejando muito enfim Te desejando muito enfim Te desejando muito enfim Eu lamento em te dizer Meu coração não quer você, tudo aquilo se passou Só lembranças é o que restou Estou vivendo a relação, é complicada a situação Você não vai me compreender, chegou a hora de me esquecer Chegou a hora de me esquecer Chegou a hora de me esquecer